Galera, 500k, 500k em todos os personagens da conta, isso sem colocar nenhum real de cash, sem colocar nenhum real aí no jogo, somente aí no farm. Praticamente a gente demorou 3 anos pra fazer isso, que a gente tá aqui desde o lançamento do Classic, e como o Grand Chase Classic fez 3 anos agora, dia 28, lá desde que começou o GC a gente já tá fazendo live aqui. Então foram 3 anos pra gente completar essa meta aí. Então por conta disso, galera, eu vou mostrar pra vocês hoje como que estão aí os meus personagens aí do Grand Chase Classic. Eu vou mostrar aí todos os meus personagens, como é que eles estão, porque tem alguns personagens que já estão com 600k, então a gente já tem alguns personagens que já foram pra próxima meta, porque agora a meta é pegar 600k com todos, então alguns personagens já estão com 600k, agora meio que a gente conseguiu pegar todos acima dos 500k, então agora a meta já vai ser 600k. E a gente vai começar aqui na ordem, a gente vai começar aqui pela Hélice até a Calha, beleza? A Hélice aqui mesmo, como eu havia dito pra vocês, ela já tá com 600k, então a Hélice meio que vai ficar parada aqui, né, eu não vou tá mexendo muito com ela, até eu pegar 600k com os demais personagens, então vai ser focar agora nos personagens que ainda não estão com 600k, então por enquanto a Hélice meio que eu não vou tá focando muita coisa nela, vai tá pegando alguma coisinha ali mais pacificamente, né, tipo melhorando o nível de cartas, ou se não pegando os outros brincos pra ela, né, então vou tá fazendo algumas mudanças nela, né, automaticamente, mas não vai ser focada, né, não vai ser o foco, o foco vai ser nos demais personagens que ainda não estão nos 600k, né, como eu mostrei pra vocês, até quando eu peguei 400k, se não me engano, na conta inteira, né, nem tô usando nenhuma carta de recuperação de MP, né, tudo focado em dano, e as runas dela estão dando 114k, né, e não tô upadas no máximo, então é uma coisa que a gente vai tá upando aí também, né, então tem algumas melhorias que tem que o Papo tá fazendo pra ela, né, eu não tava upando as runas anteriormente porque não sobrava GP, né, quando eu tava fazendo os equipamentos do Void, né, mal dava a GP pra converter os fragmentos, agora já tá dando aqui, ó, um GP legal, aí dá aqui pra vir aqui, né, e dá uma fortalecida já nas runas dela, né, pra dar uma melhorada. Então esse negócio de runa aqui dá pra arrumar pra ela, né, porque agora a gente tem um pouco de GP sobrando, é, eu vou tentar correr o máximo atrás de deixar as runas tudo no mais 10, pelo menos até chegar a parte 3, né, porque quando chegar a parte 3, aí novamente a gente vai ficar sem GP pra converter fragmento, né, então ver se eu consigo pegar essas runas até o mais 10, até chegar a parte 3 do Void, né. Agora a Líria, ela já tá com 548 de ataque total, né, ainda falta praticamente 50k pra pegar os 600, então o personagem aqui tá focando mais, né, por exemplo, pegar aqui os brinco do Guardião, ela já conseguiu pegar o Piercing, né, posso correr atrás do brinco, né, do Guardião, pra tá fazendo o combo, já dar uma melhorada aqui pra ela, né. Outra coisa é os pergaminhos únicos, né, utilizar os pergaminhos únicos que eu pegar a partir de agora e utilizar nela, né, porque a gente tava pegando o pergaminho único pro Uno, né, agora a gente já vai tá pegando o pergaminho único pra utilizar agora nos personagens, né. E a principal coisa que tá faltando aqui na conta é o pergaminho único, né, você pode ver aqui as peças do Void, ó, aqui já tem duas propriedades que tá faltando, aqui também já tem duas que tá faltando, na verdade que três, ó, que tá faltando, então aqui agora a gente vai atrás de pergaminho único pra tá pegando esses status que estão faltando, né, no personagem. Então, é, quando a gente pegar pergaminho único, a gente vai utilizando até pegar os 600k e a gente passa pro outro personagem, né, e assim vai indo, tá. Então, ali ele tá dessa maneira, as runas dela tá com 103 de ataque total, tá um pouco menor do que o da Hélice, né, mesma coisa, dá uma upada aqui, ó, principalmente nessa aqui de acerto crítico, a gente upar ela, ó, já aumenta um ataque total bom pra caramba, ó. E a gente bora lá, ó, já subiu pra 550, aumentou 2k, 354. Então, um passo, umas também, pega aí mais ataque total. Então, a gente dá essas, é, melhorias agora nesses personagens. Agora a Armin tá quase pegando, né, tá com 591, falta pouco pra ela pegar os 600k. As runas dela aqui não tá no máximo, então praticamente se eu upar ela no máximo, que ela quase vai pegar 600k, acho que pode ser que até consiga, né, então pouca coisa pra ela pegar os 600k, né, se dá uma melhorada nas runas dela aqui, ele já dá um avanço bom, né, e usar aqui uns pergaminhos, né, provavelmente deve ter algumas peças aqui, deixa eu ver, no caso da Armin, ah, não, Armin, se eu não me engano, ela já tem as propriedades tudo, né, que no máximo que dá pra fazer é trocar alguma propriedade, pra você tirar aqui a recuperação de MPI, e pegar um acerto crítico, né, que dá pra fazer, aqui no caso é porque ela já praticamente já tá com as propriedades, se dizer, com status bom, né, então, daria pra fazer isso aí. Então, a Armin tá quase completando, e a runa dela tá com 111 de ataque total. Agora o Laza tá com 588, falta 12k ainda pra pegar os 600, no caso aqui é mais pergaminho único, como eu falei também aqui, ó, pegar aqui e tirar essa defesa, defesa especial, praticamente eu trocar aqui, só arrumar esse elma aqui, ele já pega 600k, então, só arrumar aquele elma ali, porque tá faltando 3 propriedades, aqui já tá faltando 2, na verdade 3 também, então, o Laza aqui, pra arrumar, é só arrumar as propriedades dele, ele já fica com 600k, né, só usar os pergaminhos únicos, como eu falei aqui, na conta o que tá faltando mais é pergaminho único, por isso que o farm de hoje, né, aqui é torre de extinção, aqui a gente foca muito em torre de extinção, a gente vai no mínimo aí, duas aberturas de torre de extinção, todos os dias, né, a gente faz, geralmente a gente faz, cada abertura de torre de extinção, a gente faz 4 personagens, fazendo 5F, né, então, é no mínimo aí, a gente vai umas 24 idas, no 5F todos os dias, mais ou menos, né, pra pegar aí os pergaminhos, não tem dia que pega um, tem dia que pega dois, tem dia que pega três, né, é, pegar mim único, não tem muito, é muito da sorte, né, tem dia que, que pega nenhum, então, varia muito, ele tá com 118, tá com muito ataque total de runa, né, mas ainda dá pra upar mais aqui, ó, se a gente upar um aqui também, ele já pega, já dá uma ajuda, ele pegar 600k, né, então, é, o Lasso é muito difícil pegar 600k com ele, não, é só arrumar, só usar uns pergaminhos único aqui, né, nem é muito difícil pegar as propriedades boas, já que ele tem peça aí, que só tem duas propriedades boas, né, e quanto menos propriedade que eu tenho no set, mais chance, né, de a gente pegar a propriedade boa, porque tem mais variantes boas, né, a gente, por exemplo, a gente trocando aqui a lance infernal, pode vir aqui o ataque, o ataque especial, a operação de MP, ou se não, um ataque nas costas, né, agora quando falta só uma, que, né, só falta uma pra pegar, é já muito difícil, né, agora como aqui só tem duas propriedades boas, já é mais tranquilo, da gente usar o pergaminho único e pegar a propriedade que tá faltando, então, o Lasso é, eu acho que praticamente daqui uma semana ele já tá no 600 mesmo, eu acho que não vai dar muito trabalho, o Ryan tá com 577, é de ataque total, faltando aí pouco também, pra pegar aí, é, mesma coisa, pegar mil único, né, e runas, né, um deles já tá, na verdade, tá tendo um valor alto, tá com 114, mas ainda dá pra dar uma aprimorada aqui, ó, por exemplo, aqui aprimorada, ele tá com a quantidade de bolha de EP, deixa eu vir aqui, aprimora, aumentou o dano crítico ali, já foi pra 180, eu dei o aumento 2K, 679, então, a gente vai aprimorar também as runas dele aí, né, e, dar uma olhada, esses pegaminhos únicos aí, logo ele pega também 600K, agora o Ronan, ele já conseguiu pegar os 600K, assim como a Hélice, né, já tá com 615, ataque total, ainda não tá, não tá com assim propriedade, né, por exemplo, aqui o elmo dele já tá, mas acho que provavelmente deve ter uma peça aqui, que não tá com todos, aqui eu tenho defesa ainda, defesa especial, que esse aqui mesmo só tá com 3 propriedade, ainda tem o que pra arrumar ainda, né, mas como eu falei, esses aqui a gente vai arrumar depois que a gente pegar 600K, os demais personagens, né, então tipo, a gente vai gastar pegar mil municulares no LAS, na ARMY, na Lire, né, aí uma vez que a gente pegou 600K nos demais personagens, a gente vem aqui e arruma o do Ronan, né, e as runas dele também não tão no máximo, né, dá pra aprimorar, ele tá sem GP, porque eu gastei o GP pra fazer a peça do Void pro Uno, foi no Ronan, na Marie, e na Edel, então são os 3 char que tá aí sem GP, eu tenho que pegar um pouco de GP pra eles depois, né, então, precisando, provavelmente eu devo pegar alguns equipamentos depois pra vender neles, pra ver se eles aumentam um pouco o GP, é porque a gente vai precisar pra aprimorar as runas dele, como eu falei, eu quero ver se eu consigo pegar aprimoramento mais 10 em todas as runas, até chegar o Void da parte 3, agora a AM já tá muito forte, tá com 638, né, é um dos char mais fortes da conta, tá, esses char, os char, assim, geralmente eles ficam mais fortes da conta, não foi nem que eu gastei mais recurso com eles, nem nada não, é que eles tiveram mais sorte, já veio com uma propriedade boa, né, então, é tipo muito aleatório, mas assim, é só os personagens mais novos que eu faço mais preparativos, tipo a Kalia, a Kalia hoje é o personagem mais forte da conta, porque eu fiz um preparativo maior, mesma coisa é o Uno, o Uno, como eu falei no vídeo passado, no vídeo de ontem, eu falei, olha, ele pode se tornar o personagem mais forte da conta, porque foi o personagem que eu fiz maior preparo, o próximo personagem, provavelmente se sair a parte 3 do Void, ele já vai ter mais chance do que o Uno, de ter mais ataque total, então os personagens novos aí, eu já gasto ter um recurso a mais com eles, agora esses mais antigos, né, praticamente, do Veiga pra trás, né, geralmente é mais é na sorte, mas aleatório, agora as runas dela tá com 130, então, praticamente, dos que apareceu, é o que tem maior, é, buff de runa, e nem tá no máximo aqui, ó, a runa T5 dela aqui mesmo, mais 3, pode vir aqui e dar uma aprimorada nela, então, ainda tem coisa pra melhorar nela aqui, ó, como falei, todos os personagens que estão sem carta de recuperação de MP, tá, os eles estão com ataque, agora o Jin tá com 513, foi um dos últimos a pegar 500k, que eram os últimos que pegou 500k, foi o Jin, o Azin, o Lupus e o Zero, né, que são os que vai demorar, que vai ter maior foco também aqui na conta agora, eu vou tá focando muito nesses 4 char, já que são os que tá mais precisando, né, de ataque total, já que é os que tá com menos ataque total, né, então, por exemplo, quando chegar a parte 3, geralmente os que vai receber as 3 primeiras peças, vão ser esses 4 char, então provavelmente ou vai ser o Jin, ou vai ser o Azin, ou vai ser o Zero, ou vai ser o Lupus, que vão receber as 3 primeiras peças, as runas dele aqui tá com 91, também tá bem baixo, a gente provavelmente deve pegar, a pegar os baús lá de runa, né, que a primeira dele nem tá aprimorada, só com a T5 aqui, então a gente pode vir aqui aprimorar, ó, tá até com muito GP, ó, a gente vem aqui aprimora ela, pra ver se ela pega pelo menos mais 6 ali, pra ver se vê um buff bom, não vê nenhum dos dois, só o primeiro buff que é bom, mas já aumentou muito, já aumentou uns 2k aqui, então, a gente dá essas melhorias, né, que no Jin, agora o Sigh Hart é o quarto personagem com 600k, né, já pegou a Hélice, o Ronan, a M, e agora ele, né, já é o quarto personagem com 600k, esse aqui já vai ficar um pouco mais parado, né, é, vou focar mais nos demais personagens, né, e as runas dele aí tá com 128, né, assim como a M tá bastante alta, as runas dele, 128, mas ainda tem coisa pra aprimorar aqui ainda, Marinho também já pegou 600k, então já é a quinta personagem com 600k na conta já, né, também vai ficar pausada, até eu pegar os 600k nos demais personagens, né, as runas dela aí tá com 125, e ainda tem coisa pra arrumar aqui no PHM único, tá praticamente todos os personagens, é, tem peça, as peças do Void dele não estão no máximo, aí é um ou outro que tem um ou duas peças, né, é, que, que tá com as cinco propriedades, né, a grande maioria tá faltando uma, duas ou três, né, no caso aqui, a calça da, da Marinha tá faltando duas, né, só que isso aí a gente só vai arrumar depois, que a gente não vai pegar os 600k nos demais chars, agora o deal já tá aqui com 548, uma coisa que tem que correr atrás do deal aqui é o título, até hoje tá com o título Archeon, porque ele não conseguiu dropar nenhum título até hoje, né, é, nem do, do, do Sertiteroka, né, nem do Templo do Tempo, não dropou nenhum título, então uma coisa que a gente tem que correr atrás do, do deal aqui vai ser título, né, pra dar, já vai dar uma aumentada boa no ataque total dele, já que o título Archeon quase não aumenta nada, é de ataque total, e as runas dele aqui tá com 102, né, ainda tem runa pra aprimorar aqui ainda, o zero, praticamente é o que tá com menos ataque total na, na conta, então esse aqui é o, a gente vai tá focando muito nele, é, foi o último a pegar 500k, peguei 500k com ele ontem, né, tá com 503 aí, né, tem que pegar um título melhor pra ele também, né, tá faltando títulos, o título bom pra ele já dá uma melhorada boa, e as runas dele estão com 86, né, então a runa dele tem que dar uma melhorada boa, atualmente é a que tá mais fraca que a dele, então, tem que dar uma mudada nessas runas dele aqui, dá uma aprimorada, pra dar uma melhorada aí, o ataque total dele. A Rei já tá com 556, ataque total, mesma coisa, faltando aqui pegar mim único, pra arrumar os status, e as runas dela tá com 93, né, então dá pra dar uma melhorada aí, pra pegar pelo menos 100k, né, o ataque total na runa, mas a mesma coisa aqui, tem runa aqui que nem foi aprimorada, sabe, muito mesmo, ela pegou um aumento de acerto crítico, pegou uma runa muito boa, pega mais uma propriedade ali, aí, três propriedades boas, pegou uma runa, excelente, o tanto que aumentou, 16k, ó, então ela deu sorte demais nessa runa aqui, praticamente pegou uma runa perfeita, né, ataque, dando crítica, acerta ali, recuperação, pegou uma runa perfeita, essa runa aqui é só aprimorar até o mais 10, e pronto, deixa ela quieta aí, porque pra pegar uma melhorada que essa daqui, só se for épica, com três propriedades boas, ou se não a lendária, com três propriedades boas, só que isso aí, pra vir, é muito difícil. Então ela aqui, ó, já foi pra 572, aumentou muito o ataque total, falta aí somente uns 28k, mais ou menos, já pra pegar os 600. O Lucas, na verdade o Zero já até passou o Lucas, o Zero tava com 507, né, o Lucas tá com 505, o Lucas é outro personagem que foi o penúltimo, a pegar 500k, né, é, um dos que também tem pouco ataque total aí na conta, né, ele já no caso, só que no caso, como você pode ver, ele já tem um dos títulos que dá mais ataque total no jogo, né, se o Zero tivesse esse título aqui, ele já estaria muito mais acima do que o Lucas, né, se a gente pegar aqui o ataque total do título do Arqueão, e comparar com o do Void, você vê que a diferença é bem grande, vai perder mais ou menos 15k de ataque total se o equipasse ele, então, o Zero ia ganhar mais ou menos 15k a mais, ele tava lá com, se eu não me engano era 507, ia pra 522, né, de ataque total, então, ele tá, deixa eu dizer, quase a mesma coisa que o Zero, só que o Zero não tem título, né, ele já no caso já tem, né, as runas dele aqui já tão baixas, tá com 87, então, dá pra dar uma melhorada aqui, né, essa runa aqui mesmo, tem que trocar, T1, tem que trocar também, pra abrir uns baú de runa nele aqui, Alin, já no caso, é outro personagem que já tá com 600k, né, tá com 617, e ainda falta peça pra, arrumar, essa aqui já no caso já tá pronta, deixa eu ver aqui uma outra, essa aqui já no caso tem que arrumar, tem que tirar essa resistência, ânsia, o Elma aqui, o Elma aqui tem duas, tá faltando, né, então só a calça que tá boa, então ainda tem coisa pra arrumar, a mesma coisa é a runa, né, ainda tem runa pra aprimorar, por exemplo, essa aqui, ó, tá no, mais 3 ainda, dá pra aprimorar bastante ela, e tá com 111, então dá pra melhorar bastante ainda nas runas, né, o Azim foi um dos últimos também, a pegar 500k, tá com 509, mesma coisa do 0, não tem título, né, esse aqui já no caso, se pegasse um título que nem o do Lupus lá, já ia pegar mais ataque total, né, praticamente ia ficar aí com 524, né, de ataque total, se tivesse o título lá do Lupus, mesma coisa, falta aqui pergaminho único, pra arrumar, por exemplo, aqui, aqui tá bem ruimzinho, aqui pode usar até uns pergaminhos aleatórios, porque ele só tem dano crítico, recuperação de IP e dano nas costas, né, aqui, aqui, não vou nem usar pergaminho único, aqui depois eu vou pegar uns pergaminho aleatório e usar, pra ver se pega pelo menos acerto e dano, agora aqui já tem acerto e dano, aqui é mais pergaminho único, né, então, aqui já no caso já pegou 4 propriedade boa, né, ataque nas costas, acerto e recuperação de IP, então, aqui só falta uma, ruim é que não tem o dano, né, aí é tentar a sorte, pra ver se troca essa defesa pelo dano, né, pra ver se bem, e as runas dele tá com 99, dá pra dar uma melhorada boa ainda aqui ainda, né, tem runa aqui no mais 3, ó, dá uma melhorada boa nele aqui ainda, a role já no caso tá com 550, tá com o título que dá mais ataque total do jogo, atualmente, é o título da Decane, né, mas ainda tem peça aqui, pra arrumar, resistência, vitalidade, pra trocar aqui ainda, ainda tem peça pra arrumar aqui ainda, né, e as runas dela tá com 93, e dá pra dar uma aprimorada aqui ainda, tem coisa pra arrumar aqui ainda, em relação às runas também, é, é, tá quase 600k, provavelmente quando ela pegar aqui as facas, que é a peça que dá acerto crítico, automaticamente ela deve pegar 600k, né, só falta menos de 7k, né, pra pegar os 600, e praticamente só aprimorar as runas aqui também, ela já pega, acho que os, os 600, então a Edel praticamente tá com 600k já, só, a mãe espera amanhã, quando ela pegar as facas, equipar já pega 600, né, praticamente aí, tá com 600k, então não vou mexer muito com ela, ainda tem coisa pra arrumar, né, tem aqui a peça que tá flotando, né, e como eu falei, as runas ainda tem pra aprimorar, né, ela tá com pouco, né, tá com 108, né, tem char que a gente viu aí, que tava com 130, se não me engano, foi a M, né, então, ainda tem esse negócio pra arrumar, ainda, por aí você ainda tem uns brincos dela aqui, ó, tem esse brinco aqui dela aqui, ó, que ainda tá com nível mínimo ali, ó, se usar um pergaminho único ali, ainda dá pra dar uma minionada, e aqui, pode usar até um pergaminho aleatório, pra ver se pega pelo menos acerto e tem um crítico, só que como hoje já tem um brinco do guardião, né, não compensa muito, é melhor a gente pegar o brinco do guardião e arrumar no guardião, né, hoje em dia usar, é preciso falar, usar pergaminho desses brincos hoje em dia, acho que não compensa muito mais, hoje você pega eles e usa como material pra fazer o, no mínimo, o lendário, é, quando o uno chegar mesmo, vou fazer esses dois brincos, mas eu não vou usar nada deles não, é o jeito que tiver lá, a gente deixa, quando a gente pegar o do guardião, né, lendário, a gente vai e usa nele, agora o veiga também, já tá com 632k, já pegou 600k, né, ainda tem peça pra arrumar aqui ainda, né, acho que a calça já não, choveu a cota, a cota já tem aqui, eu vou tirar a defesa especial, o elmo, tem vitalidade aqui também, tem pra arrumar, tem algumas coisas ainda pra arrumar aqui, e tem as runas ainda pra aprimorar, né, tem uns alguns aprimoramentos que a gente pode tá fazendo aqui, é, negrinho, tá com 129k de ataque total nas runas, e tem algumas melhorias ainda pra tá fazendo nele aí, mas no caso a gente vai deixar ele quieto, né, até a gente pegar 600k nos demais personagens, decane também já tá com 600k, 632k, ainda tem peça aqui pra arrumar, e as runas dela também não tão no máximo, então tem aprimoramento aqui ainda pra tá fazendo, aí pegou 600k depois que a gente pegou o anel, né, com ela, mas ainda tem peça aqui ó, pra arrumar, pra usar pergaminho único, aqui tá faltando duas propriedades, ainda tem aqui, mesma coisa as runas, né, a runa dela não tá no máximo, tem runa aqui pra aprimorar, e por último a gente tem a Kalia, né, tá com a personagem mais forte da conta, com 657k de ataque total, os brincos dela ainda tá faltando aqui ó, arrumar, porque peguei isso, só que não tem pergaminho único, porque os pergaminho que eu tenho, eu guardei tudo pro uno, né, então ainda tem pra arrumar os brincos dela, mesma coisa aqui as peças, né, tirar aqui essa defesa, e a mesma coisa as runas, né, ainda tem aqui aprimorar as runas dela, ela tá com um gp, dá pra vir aqui aprimorar as runas dela quase tudo, aqui só aprimorar, ó, aumentar foi pra 660, tem esse negócio ainda pra fazer na runa, né, a runa eu vou fazer em todos, em todos os personagens, eu vou tentar focar, pegar mais 10 em todos os personagens, já os pergaminhos únicos, vai pros personagens que tá com eles ataquem total, Então é isso aí, pessoal, é assim que tá a minha conta hoje, no grande Chase Classic, né, praticamente a gente já tem um total de 11 personagens que estão com 600k, né, que no caso é a Hélice, o Ronan, a Amy, o Sighard, a Mari, a Lin, a Edel, como eu falei, praticamente amanhã já pega o 600k, né, com a peça lá de acerto crítico, né, porque se a gente olhar aqui, ó, a peça de acerto crítico de 3%, vou olhar aqui no visual da loja, a gente consegue ver o quanto que vai aumentar, ó, as facas lá de acerto crítico, aumenta 16k, 982, pra mim pegar o 600k, só preciso de 7k, então vai passar dos 600, né, passar dos 600, então amanhã eu já pego 600k na, na, na Edel, né, então já fica aí, a Hélice 1, Rona 2, M3, Sighard 4, Mari 5, né, a Link 6, Edel 7, Vega 8, Decane 9, Ai 10, e Galha 11, então a gente já tem 11 personagens, é, com 600k, só falta a metade, né, a gente praticamente já fez a metade, né, hoje a gente tem um total de 22 char, o Uno provavelmente já deve pegar 600k, com os preparativos que a gente tem, então só tá faltando metade já, a gente vê que já completou metade da próxima meta, que agora é pegar 600k com todo mundo, então agora a gente vai correr atrás desses 11 personagens que estão faltando, né, pra pegar os 600k com todo mundo, beleza? Mas então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado, e discute o conteúdo, não deixe de deixar aquele like, pra você estar ajudando o canal, e não se esquece do botão de hype, que é o novo sistema aqui do YouTube, no qual ele dá um aumento de engajamento aqui pra gente, tá, dá um help muito de boa, é de graça, é só clicar lá, que é de boas, beleza? E caso você queira receber mais conteúdos como esse, é só você se inscrever, pra se notificar toda vez que sair o vídeo, é só ativar o sininho do alolado, beleza? Então é isso aí, até a próxima aí, falou! E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL